Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Sua insensatez que fez o meu peito chorar Não quero sair no sereno, toda noite pra lhe procurar Eu até já me formei na escola do perdão Mas não quero abusar do meu coração Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Quero ver a água do mar mantendo você Você vai me despertar o apetite de mil caipéis Deixe essa chama queimar, mesmo não sendo imortal Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear, botar a barba de molho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Tenho a esperança que o amor Márcio Malar Rômulo Gomes João Castilho Ednaldo Vargas Marcelo Costa Marcelo Costa Nosso maestro Jaime Allen Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Vendo você passear bem pertinho do meu olho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Um dia pra vagiar, botar a barba de molho Para o céu Tantas estrelas dizendo Da imensidão do universo em nós A força desse amor nos invade Com ela veio a paz Toda beleza de sentir E para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor, vou lhe dizer Quero você com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir toda a beleza que sonhei Nós somos rainha e rei De tudo o meu amor Serei atento antes Contar os erros sempre tanto Que mesmo em face do maior encanto dele Se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada momento E em seu louvor E em seu louvor E de espalhar o meu canto Ri meu riso Derramar o meu pranto Ao seu pesar ou ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte O gosto é de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto o tempo Nós somos tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Se invadiu E então Veio a certeza De amar O seu O seu O seu O seu